Já estamos de volta com o Manhã da Piedade. Pessoal, vamos falar sobre um assunto muito, muito importante agora. A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia alerta para a necessidade de atenção à saúde da gestante para além da pandemia de Covid-19. Ao lado das perdas decorrentes da infecção do novo coronavírus, a cada cinco horas uma mulher morre devido a outras complicações gestacionais. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente da FEBRASGO, o doutor Agnaldo Lopes. Bom dia, doutor Agnaldo. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os telespectadores. Prazer estar com você. Obrigado pelo convite. Uma honra. O prazer é todo nosso, principalmente para falar de um assunto tão, tão importante. Eu queria para a gente começar já falando sobre a importância do planejamento da gestação e dos exames pré-natais. Pré-natal, né? Pois é, Vanessa. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. A gente vive um momento absolutamente peculiar e muito triste em relação à pandemia. As gestantes foram muito afetadas por isso. A gente sabe que o risco de complicação de uma gestante pela Covid-19 é muito maior do que uma não gestante e parece haver também um risco maior de mortalidade. E toda morte de uma gestante é algo que é uma catástrofe. A gente tem que rever todos os nossos processos. Então, a gente vive toda essa questão. Hoje mudou a questão da vacinação em gestantes. Eu ressalto e reforço que as gestantes devem tomar todos os seus cuidados em relação à pandemia. Manter essa questão de isolamento social, higienização das mãos e agora a questão da imunização. Já faz parte do Programa Nacional de Imunização. Mas aí vem o outro lado. A gente sabe que os outros problemas e as outras complicações não pararam por causa da pandemia. Na verdade, a gente tem um efeito secundário da pandemia que é difícil mensurar. Uma falta, um difícil acesso aos cuidados de saúde de uma forma geral da população, inclusive das gestantes. Então, tiveram uma certa dificuldade em relação às consultas de pré-natal, em relação aos exames de pré-natal e até em relação ao calendário vacinal. Não estou falando só da Covid-19, mas também das outras vacinas que são muito importantes para manter a saúde da mãe e do seu bebê. Então, a gente chama a atenção para as gestantes, mantém os seus cuidados de pré-natal. E também até antes da gestação. O preparo antes da gestação é fundamental para a gravidez saudável. E quais são as principais causas de complicações e, infelizmente, o falecimento, as mortes maternas? No Brasil, a gente tinha algumas questões, alguns objetivos do milênio, entre eles, diminuir a mortalidade materna. A gente não conseguiu cumprir nossa meta. Agora, obviamente, a maior causa de mortalidade materna, nesse momento, é a Covid-19. Mas a gente tem outras causas muito importantes no Brasil. As hemorragias pós-parto são extremamente importantes. A questão do aumento da pressão, as síndromes hipertensivas associadas à gravidez, infecção. São as três principais causas de morte no Brasil em relação às gestantes. O que a gente recomenda em relação a toda essa questão? Cuidados que começam lá antes do pré-natal. Então, antes de engravidar, essa mulher vale uma consulta com o seu ginecologista e obstetra, prepará-la bem para isso, desde relação a um bom controle da pressão arterial naquelas pacientes com comorbidades, questão do peso adequado, as vacinas atualizadas da mulher de uma forma geral e o uso de algumas suplementações vitamínicas antes da gravidez. E um pré-natal adequado? Isso faz toda a diferença, seguir todas as orientações e manter as suas consultas de pré-natal. Então, é o que a gente pode fazer para mudar esse cenário. E tem uma parte nossa, como a Federação Brasileira da Ginecologia e Obstetrícia, de um treinamento adequado dos colegas, e nós temos no Brasil colegas muito preparados para receber essas gestantes. O senhor tocou num ponto que eu acho bem importante, que é a questão da mulher ir ao médico, ir ao ginecologista, antes mesmo de estar grávida, antes mesmo da gestação. Esse acompanhamento anual, semestral, com o médico dessa especialidade, é extremamente importante para a saúde da mulher, né, doutor Agnaldo? Não tenha dúvida, né? A gente tem alguns jargões, né, prevenir é melhor do que remediar, mas realmente é isso mesmo, né, que a gente vê na prática, né? Tem uma série de condições que a gente pode mudar ou melhorar as condições para aquela mulher, para que ela possa engravidar com saúde, né, tanto para ela quanto para o seu bebê, né? Então, isso faz muita diferença, esse aconselhamento pré-concepcional, né, onde ela vai ser orientada a fazer alguns exames, a gente avaliar algumas sonologias para ver algumas infecções, a gente vai fazer, eventualmente, se essa mulher tiver uma anemia, tratar essa anemia antes da gravidez, investigar essa anemia, atualizar o seu cartão de pré-natal, fazer essa suplementação vitamina. E depois, durante a gravidez, que aquela gravidez siga da melhor forma possível, né? E a gente sabe, para a mãe saudável, é a questão mais importante para um bebê saudável. E tudo que a gente quer, bebê e mães saudáveis, né? Esse é o grande desfecho que a gente quer depois de uma gravidez, e a gente entende o quanto é importante esse momento para a vida das mulheres. Com certeza, e de toda a família, né? Doutora Guinaldo, eu queria saber se o vírus da Covid-19, ele realmente, se ele se manifesta nas suas formas mais graves entre as grávidas e as puérperas, e se isso acontece, por que que acontece? Vanessa, a gente está aprendendo com essa pandemia, né? Com muito sofrimento, é verdade, né? Mas as evidências têm se acumulado. Algumas questões a gente sabe, da Covid a gente tem bastante segurança, né? E é diferente de outras viroses. Por exemplo, H1N1. É muito, os quadros são muito, muito mais graves nas gestantes em comparação a não gestantes. O Zika vírus está associado a malformações fetais. O que a gente sabe do coronavírus, né? Os quadros nas gestantes são mais graves? Não, não é comparável a H1N1. Mas o risco de complicação, mais especificamente complicação respiratória, é mais importante nas gestantes. E o fato que no Brasil tem uma dúvida se tem mais mortes em gestantes do quando a gente se compara a não gestantes. Mas no Brasil a gente teve muitas mortes gestantes pelo coronavírus. A gente está hoje, cerca de 1.500 gestantes morreram pela Covid-19 no Brasil. Por esse motivo, né? A gente tem um cuidado muito especial com esse gestante, algumas questões importantes. Inclusive agora, que no Programa Nacional de Imunização, está incluída aquelas gestantes com comorbidades e também as gestantes sem comorbidades. Elas devem procurar as unidades de saúde e não precisa nem de um encaminhamento médico. Só levar o cartão de pré-natal ou o teste positivo de gravidez que elas vão ser imunizadas. E a gente entende que a vacinação é uma estratégia muito, muito importante para mudar esse cenário. Sim, sim. A decisão de inserir nesse grupo prioritário as futuras mamães, as puérperas, o senhor acha que foi uma decisão um pouco tardia? Que elas já deveriam estar inseridas nesse grupo prioritário desde o início, devido às condições? É sempre difícil avaliar isso. Como eu comentei anteriormente, a gente está numa situação de uma pandemia, né? E essas questões são emergenciais. A gente tem que levar em consideração várias questões. Por um lado, a gente não tem os estudos, como a gente gostaria que tivesse esses estudos, mostrando esse perfil de segurança. Mas tudo e com o tempo, a gente tem acumulado essas evidências mostrando que as vacinas, de uma forma geral, aquelas vacinas que não sejam vetor viral, né? Aqui no Brasil, a Pfizer e a Coronavac podem ser utilizadas nas gestantes. Eu acredito que a gente teve que esperar isso. E o Brasil foi o primeiro país a utilizar, a recomendar essa vacinação em gestantes de uma forma universal. A própria Organização Mundial de Saúde ainda, isso não está tão claro, é sempre levando às condições locais. E a gente, levando às nossas condições locais, dessa alta mortalidade de gestantes, a opção foi essa. Eu acho que foi oportuno, tá? A gente precisa, se por um lado a gente quer proteger essas gestantes, tem a questão da segurança de qualquer intervenção na gravidez, né? É sempre difícil isso. As gestantes não participam dos estudos clínicos, mas eu acho que está na hora da gente mudar isso, tá? Eu acho que foi uma decisão madura, né? No momento correto, em que a gente pode ajudar muitas e muitas gestantes no Brasil. Quais são as orientações para essas mulheres que agora estão no grupo prioritário? Que vacinem, procurem as unidades de saúde, mais uma vez, não precisa de um encaminhamento do obstetra, só levar o cartão de pré-natal ou teste de gravidez. E tem um grupo especial de gestantes, aquelas gestantes que fizeram uso da vacina da AstraZeneca, a primeira dose. E quais as vacinas que a gente recomenda no Brasil nesse momento para as gestantes? Coronavac e da Pfizer, tá? Que teve um problema, né? Um efeito adverso grave no Rio de Janeiro, de uma gestante e o bebê, uma gestante que utilizou a vacina da AstraZeneca. Então, essa vacina, nesse momento, não é recomendada no Brasil. Mas algumas gestantes tomaram essa vacina. Então, qual foi a recomendação agora? Procure a unidade de saúde, que vai ser avaliada a vacinação, ou aguardar o parto e 45 dias depois utilizar uma dose da AstraZeneca, ou naquelas que optarem, tomarem preferencialmente a vacina da Pfizer ou Coronavac durante a gestação. Uma segunda dose de uma outra vacina durante a gestação. Essa vai ser a recomendação que vai ser liberada hoje pelo Febras. Combinado. E pra gente, então, encerrar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor reforçasse sobre a importância da prevenção de óbitos de gestantes hipoérperas. O que pode ser feito? Bom, Vanessa, eu acho que a gente está num momento complexo da pandemia, mas as coisas estão caminhando um pouco melhor agora. A gente tem uma perspectiva a médio prazo de uma melhora desse cenário que é a vacina. O que eu posso falar para as grávidas? Se por um lado que elas fiquem tranquilas, o fato de estarem grávidas não significa necessariamente um problema para elas ou para os seus bebês. Uma parte das gestantes, tudo vai correr muito bem. E naquelas gestantes, que contem com o seu obstetra, é a melhor pessoa para esclarecer suas dúvidas, definir o que pode ou não pode fazer. E, nesse momento, mantém o isolamento social, mantém as medidas gerais de higienização de mãos e que vacinem. Eu acho que essa é a melhor forma. A gente está preocupado com o tipo de vacina, quer que seja, mas a gente tem uma perspectiva no Brasil que essas vacinas sejam mais disponíveis e essas gestantes devem vacinar. Procurar a unidade de saúde para atualizarem o seu calendário vacinal e tome a vacina contra a Covid-19. E, assim, ter uma gestação tranquila, saudável e ficar ali naquela doce espera pela nova vida que vai chegar. Muito, muito obrigada, doutor Aguinaldo. É um prazer conversar com o senhor. E, durante a nossa fala, o Instagram do senhor, o perfil do Instagram do senhor está aí na tela. Caso as pessoas em casa tenham alguma dúvida, podem chamá-lo? Com certeza. Estou à inteira disposição. Vai ser um prazer se eu puder esclarecer alguma dúvida ou ajudar em algum aspecto. Vanessa, muito obrigado. Parabéns pelo seu programa. É sempre um prazer muito grande estar com vocês, viu? Um grande abraço. Se cuidem. Saúde. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada e excelente semana para o senhor. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Amém. Tchau. E a gente vai para um rápido intervalo, mas é muito rapidinho. Já, já a gente está acompanhando a Piedade de volta para você. Música 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 Música